Meu nome é Jocelyn Auríquio, 32 anos, eu sou repórter do Estadão do Specialist in Games. Jogos não fazem mal nenhum para a saúde se a gente usar com a cabeça qualquer coisa. Eu acho que os jogos ampliam o nosso espaço mental para a gente encher com coisas boas. Quem só joga, com certeza vai ficar idiota. Mas quem joga, conjuga isso com leitura, com aprendizado, coisas boas, só tem a ganhar. Eu vejo por mim mesmo. Eu sou muito mais esperto que meus amigos à mesma idade que eles jogam. Então jogar faz bem, desde que seja com critério. Tudo na vida.